Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um tutorial de maquiagem bem facinho para vocês. Eu escolhi hoje fazer no tom coral, que eu adoro, é uma cor que eu amo, que eu já até fiz um post lá, dizendo, declarando meu amor por essa cor. E eu tinha que fazer uma maquiagem nessa cor também. E eu espero muito que vocês gostem, é uma maquiagem bem fácil de fazer, que você pode usar tanto durante o dia quanto à noite. E eu usei também um batom coral, mas se você achar demais nos olhos e na boca você pode trocar, passar um nude, quem sabe. Eu espero muito que vocês gostem, é super fácil de fazer, então vamos conferir o tutorial. Então vamos começar o tutorial de hoje. Eu vou começar aplicando o jumbo da NYX, o branquinho em toda a minha pálpebra móvel. Então eu vou concentrar bem, tá? Porque eu quero que essa sombra coral fique bem pigmentada. E como é um branquinho, ele ajuda a cor ficar bem mais viva. Aqui assim, no cantinho interno, pode aplicar também, tá? E nós vamos aproveitar que já estamos com o jumbo e passar aqui abaixo da sobrancelha para levantar o olhar, ok? Se você não tem o jumbo, pode ser qualquer lápis branco que você tenha em casa. Depois eu vou pegar um pincel de cerdas sintéticas e vou espalhar esse jumbo, mas deixando concentrado como eu fiz aqui, tá? Só vou espalhar melhor. Somente na pálpebra móvel, ok? Deixar ele bem concentrado, aqui no canto interno também. E aqui abaixo da sobrancelha eu vou espalhar. Com o que sobrar eu passo aqui também, para deixar bem marcadinha a sobrancelha. Hoje eu vou usar essa paleta de 88 cores, ó. Eu acho que 88 cores mate, não lembro direito. E eu vou usar essa bem do canto aqui, ó. Esse coralzinho. Eu vou passar em toda a minha pálpebra móvel, ok? Então com um pincelzinho de cerdas naturais, pequenininho, eu peguei a sombra coral e vou aplicando aqui. Primeiro eu começo no centro. E vou vindo um pouco para o canto externo. Eu vou passar em praticamente toda a pálpebra móvel, só não muito no canto externo e nem muito até aqui dentro, ok? Até aqui no canto interno. Eu vou deixar um espacinho nos dois lados. Depois, com um pincelzinho assim, ó, mais fininho, eu vou misturar esse coral que a gente passou no centro e esse outro aqui bem clarinho que ele tem uns leves brilhozinhos. Eu vou misturar essas duas cores e passar no canto interno da pálpebra. Vou passar aqui, ó, bem no canto interno, tanto em cima quanto embaixo. Essa sombra que eu peguei por última, mais clarinha, ela tem uns brilhozinhos. E eu gosto de passar a sombra com mais brilho no canto interno para iluminar mais o olhar. Tá vendo, ó, passei aqui em cima, no cantinho e embaixo também. Agora, com um pincelzinho de cerdas naturais, menorzinho assim também, eu vou pegar esse marrom aqui do outro lado da paleta para marcar o canto externo. Ó, peguei assim, com um pincelzinho bem pouquinho, é um marrom bem clarinho, tá? E eu vou marcar o canto externo e o côncavo também, tá? Como é um marrom mais clarinho, não tem tanto perigo de errar. Vou marcar o côncavo aqui, ó. E agora eu vou esfumar esse marrom. Vou pegar um pincelzinho mais fofinho para ajudar a esfumar. Continuando com esse outro pincelzinho, só trouxe um pouquinho mais de marrom para cá e esfumar. Pronto, ele fica um leve marromzinho no côncavo e no canto externo, tá vendo? Agora eu vou pegar o meu outro pincelzinho que eu usei para passar a cor coral e vou passar mais um pouquinho por cima, tá? Porque a cor que tem que predominar nessa maquiagem é a cor coral. O marrom é um detalhe. Agora com o lápis marronzinho, ó, eu vou passar abaixo dos cílios inferiores, tá bom? Até que assim, ó, onde a gente passou pela sombra mais clarinha. Agora com o pincelzinho chanfrado e o mesmo marrom que a gente usou aqui, eu vou passar por cima do lápis marron. E na linha da água eu vou passar o Jumbo Milk da NYX para deixar bem branquinho e abrir o olhar. Com o pincel bem pequenininho e essa sombra bem clarinha aqui, eu vou pegar um pouco e passar abaixo do sobrancelho. Por cima de a gente passou o Jumbo Branco, tá? E agora nós vamos para o delineado. Eu vou usar essa caneta delineadora da Bon, tem resenha lá no blog, tá bom? E eu vou fazer um bem puxadinho, ó. Prontinho, o delineado eu já fiz, ó, eu fiz ele bem grossinho, ele começou mais fininho e foi engrossando. E fiz uma pontinha de gatinha. Mas fica a critério de cada um, tá? Se você gosta bem fininho, pode fazer bem fininho. E quanto mais grosso, menos ele vai aparecer a sombra ali em cima, tá bom? Agora eu vou passar o rímel, eu vou passar esse decolossal da Maybelline, tá bom? Vou passar e já volto. Prontinho, meninas, eu já passei o rímel e os olhos estão prontos. O blush que eu usei é esse daqui da NEC, o Melba Matte, tá? Meu queridinho. E fica a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem combinar o batom com a cor dos olhos, eu vou combinar, mas se você não gosta, pode trocar de batom, tá? Eu vou passar o Baleia Intenso da Contém 1 grama, que é um coral lindo que eu adoro. E como eu deixei bem marcado e delineado, se eu fico assim, muito de olho aberto, não dá pra ver, né, a cor da minha sombra. Agora se eu fecho os olhos, aí já dá pra ver que é um coralzinho. Então, como eu marquei bem no delineado, eu vou passar esse coralzinho aqui, tá? Nossa, eu acho que quebrou. Ai, gente, tá quebrando meu batom, preferido. Então, vamos lá. Vou deixar ele menorzinho assim. Gente, quebrou. Ele tá dançando assim, né, quando eu passo, sabe? Então é isso, meninas. Essa é a maquiagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem usar durante o dia essa maquiagem, Quem sabe vocês podem, se vocês acharem assim demais, né, usar o delineado preto, muito grossão, você pode fazer um mais fininho ou fazer um bem fininho com o lápis marrom também, que fica lindo. Pra uma festa assim, durante o dia, ficaria muito bonitinho. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem, tá? Se você gostou, clica em gostei. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva pra receber todas as atualizações. Lá no Facebook, eu sempre tô deixando as novidades, quando tem post novo. Então, se você quiser saber todas as novidades do Facebook, também é só curtir a página, é sempre glamour. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!